Pessoal, vamos falar da mudança dos termos de uso do WhatsApp, que está invadindo um pouco mais as suas informações pessoais. Eu vou aproveitar e vou falar também sobre a funcionalidade de envio de dinheiro pelo WhatsApp. Essa notícia foi sugerida pelo Roberto Grande, pelo Felipe Eugida, parece uma coxinha, e pelo Tuba Hoffbard. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Pois bem, começou a funcionar ontem, nesse sábado passado, essa nova política de privacidade do WhatsApp. Não sei se vocês lembram desse caso. No início do ano, o WhatsApp anunciou que iria compartilhar mais dados pessoais dos usuários do WhatsApp com o Facebook. Isso gerou muita revolta, muita gente saiu do WhatsApp, foi para o Telegram, foi para outras plataformas e coisa e tal. No final das contas, eles voltaram atrás, esperaram um pouco mais, replanejaram a coisa, e parece que agora estão fazendo isso no mundo todo. Começou já no sábado. Aqui no Brasil, a gente vai ter um prazo de 90 dias, isso foi acordado, parece que com o pessoal da LGPD e coisa e tal. Na Europa e na Inglaterra, os usuários têm a opção de não aceitar essas regras novas e continuarem usando o WhatsApp da forma antiga. Aqui no Brasil, talvez a gente tenha essa opção também, porque o que ficou acordado é que as autoridades brasileiras vão investigar se isso fere também a LGPD. A LGPD, para quem não sabe, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma cópia direta da GDPR, que é a Lei de Dados General Protection Data, a legislação de privacidade da União Europeia. A GDPR foi criada originalmente lá, não resolve problema nenhum de privacidade, a verdade é essa. As autoridades brasileiras copiaram, fizeram a LGPD aqui no Brasil, continuam não resolvendo nada. Inclusive, eu vou explicar que, na verdade, faz muito pouca diferença essa mudança do WhatsApp de agora. Se você olhar o número de informações que o WhatsApp já coletava de você antes, as informações novas que eles passaram a coletar praticamente não fazem diferença nenhuma, no final das contas. Não teve assim... É um absurdo você olhar como o WhatsApp pega dados pessoais seus? Sim, é um absurdo a quantidade de dados pessoais que ele pega seus. Agora, isso mudou tanto assim da última versão para essa? Não, a verdade é que ele já coletava dados absurdamente de vocês, e agora ele falou que vai coletar mais alguns dados. Particularmente, o que é preocupante nessa mudança? Ele disse que vai coletar dados de algumas conversas, mas apenas de conversas com contas empresa. Você sabe que existe no WhatsApp a possibilidade de você criar uma conta no WhatsApp, que é uma empresa, na verdade, que não é uma pessoa, e em tese a comunicação entre pessoas é criptografada de ponta a ponta. Então, nisso daí, o WhatsApp não poderia pegar informações, porque é criptografado de ponta a ponta. Mas, nessas contas empresa, ele poderia pegar algumas informações para propósitos comerciais. Essa é a grande mudança que ele fala. Agora, veja, por que eu disse em tese é criptografado de ponta a ponta, então ele não pode pegar as coisas? Quem é criptografado de ponta a ponta é criptografado. Agora, em tese, cada uma das pontas é um aplicativo do WhatsApp. Então, ou seja, em tese o WhatsApp continua podendo ler as suas conversas. Mas, se ele quiser fazer isso, ele está dizendo que não vai fazer isso de conversas pessoais, que vai fazer isso apenas de contas empresa, de contas que são públicas, coisas de publicidade de empresa. Você tem aí o Magazine Luiza, tem a dele, o Bradesco, tem a Bia, Magalu, Bia, não sei o que ela. Enfim, tem algumas contas de WhatsApp que são assim, que você tem realmente uma empresa por trás. E o que o WhatsApp está dizendo é que vai passar a usar essas conversas para basear eventuais sugestões de compra, de publicidade. O caso aqui cai, de novo, naquela questão do problema da privacidade, que a gente já falou há bastante tempo atrás. Se fosse só para te oferecer coisas para comprar, mostrar anúncio para você de alguma coisa que possa te interessar, isso, no final das contas, não faz diferença. Ou seja, no final das contas, vai estar mostrando uns anúncios ali. Pode até ser meio chato, de vez em quando é meio chato mesmo, mas a verdade é que, na maior parte das vezes, isso não te afeta em nada. O problema não é só esse. O problema, como a gente já explicou, é que essas empresas, ao coletarem tantos dados das pessoas, elas conseguem fazer uma medição, uma coisa de previsão de comportamento da pessoa, que é absolutamente assustador. A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui. Eles coletam dados sobre o que você está comprando, sobre o que você está buscando. Eles podem descobrir se, por exemplo, você foi demitido recentemente do trabalho, se você começou um emprego novo, se você se mudou, se você está grávida, se você casou recentemente. Tudo isso essas empresas conseguem saber de você, meramente vendo o tipo de coisa que você busca na internet, o tipo de coisa que você está comprando. É assustador isso. Eu já contei em outros casos aqui, em outros vídeos aqui, o caso da grávida da Target. Para quem não lembra desse caso, a Target é uma loja de eletrodomésticos americana, um supermercado grande americano lá. E eles usam muito esse negócio de Big Data e coisa e tal, e eles faziam propagandas de tipo mandar folheto para a casa das pessoas, mas o folheto conforme a pessoa, já customizado para aquela pessoa com as coisas que eles achavam que ela iria comprar. E aí mandaram para a casa de um senhor, de uma família, um folheto endereçado à filha dele, dizendo que, olha só, agora que você está grávida, por que não comprar um berço para o seu neném, não comprar não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o senhor ficou puto da vida, foi lá na loja Target, todo chateado. Não, minha filha tem só 14 anos, ela não pode estar grávida, ela é virgem ainda, como é que vocês fazem um negócio desse? Vocês estão insultando ela, não sei o que lá. O cara da Target falou, não, deve ter tido algum problema, peço desculpas e coisa e tal, não vai acontecer mais e coisa e tal. E deve ter tirado o nome da criança lá dos bancos de dados. Mas diz que aí depois, uma semana depois, o cara voltou lá na Target pedindo desculpa, porque descobriu que a filha estava mesmo grávida. Ou seja, a Target descobriu a coisa pelo padrão de busca da garota, no site da empresa, padrão de busca de coisa, no Google, de buscar coisa para comprar, descobriram que ela estava grávida antes da família ficar sabendo. Esse tipo de coisa é assustador. É o que eu falo, como é que funciona o tipo de, aquela história da câmara de analítica que eles faziam em termos de, que acusaram de terem influenciado nas eleições e coisa e tal. Mas funciona de uma forma muito séria. Eles pegam esses padrões todos de dados e descobrem as pessoas, eles eliminam um grupo de pessoas que jamais vai comprar o seu produto de qualquer forma. Seja porque já compra o produto do concorrente, seja porque não gosta de você, não gosta do seu produto. Então, por exemplo, você tem o shampoo A lá. Tem um monte de gente que não vai comprar o seu shampoo A. Não adianta fazer propaganda para essas pessoas, que elas não vão comprar o shampoo A. Então, descarta esse pessoal. Tem um pessoal que já compra o shampoo A. Então, já são seus clientes. Então, você não precisa fazer propaganda para essas pessoas também. Elas já compram o seu produto. Então, o que a câmara de analítica fazia? Ela segregava isso daí nessas três categorias. Pessoas que não vão comprar o seu produto, não importa o que você fale com elas. Pessoas que já compram o seu produto, então não tem por que você fazer propaganda para elas. E a parte que interessa, que é a parte que não compra ainda o seu produto, mas pode ser que tenha interesse em comprar. Ou a parte que até compra o seu produto, mas não está tão satisfeita assim. Então, é importante ter uma propaganda ali para reter a fidelidade da pessoa. E aí, com isso, você consegue alocar o seu investimento de publicidade de forma muito mais efetiva. Você faz uma publicidade que tem um resultado muito melhor, porque você visa só aquele pequeno grupo de pessoas. Agora, pensa em partidos políticos. É a mesma coisa. Tem pessoas que não vão votar no Bolsonaro de jeito nenhum. Não importa o que você faça. Tem pessoas que já vão votar no Bolsonaro. Então, não precisa fazer propaganda para nenhum desses dois grupos. Tem o pessoal do meio do caminho, que é ali que faz diferença. Mesma coisa, lógico, para o Lula. Você pode imaginar a mesma ideia. Tem gente que não vai votar no Lula de jeito nenhum. Não adianta fazer propaganda para essas pessoas. Elas não vão mudar de ideia. Tem pessoas que já vão votar no Lula de qualquer jeito. Então, não precisa. O que a Cambridge Analytica fez é justamente potencializar a capacidade de publicidade. É uma coisa realmente impressionante. Mas, enfim, isso mostra como esses dados tirados de você têm um valor enorme para essas empresas. Resulta em muito lucro para eles. E é uma preocupação, realmente. O cara do Telegram está falando que você deveria escolher os serviços que respeitam e excluir o WhatsApp. Olha, eu concordo com você. Eu acho que o ideal é você buscar aplicativos que tenham menos exposição a dados privados. Agora, eu vou ser sincero com vocês. Eu não vou apagar o meu WhatsApp. Porque eu tenho um monte de pessoas que eu só tenho contato pelo WhatsApp. Tem familiares meus que usam o WhatsApp. Infelizmente, por mais que eu adoraria não querer não usar o WhatsApp, eu vou continuar usando. Embora vocês sabem, quem já tentou entrar em contato comigo, sabe. Eu raramente abro o WhatsApp sequer. Só realmente em último caso que eu entro naquele negócio. Mas, dizer que eu vou descartar, não vou. De qualquer forma, eu tenho buscado, sim, alternativas de mais privacidade. Outra coisa também, que é uma outra preocupação que vem em cima dessa, é que agora parece que o WhatsApp vai finalmente começar a permitir a transferência em dinheiro. É uma espécie de pix que você manda pelo WhatsApp e coisa e tal. Eu não sei como isso vai funcionar, não. Mas eu digo de novo, que com mais isso daí, é mais dados que o WhatsApp vai estar coletando de você, mais informações que ele vai estar tendo sobre você, que talvez possam ser usadas contra o seu objetivo. É uma coisa realmente muito preocupante isso daí. O meu interesse é usar cada vez menos o WhatsApp e eu espero em algum momento poder parar de usar completamente. Por enquanto, eu não posso ainda, mas eu espero chegar nesse momento. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.